Música Rapaziada, ratezinho Pra, mano, começar rapidinho Tá ligado? Pra gente ir Aí, começa Eu não tinha multado esse moleque, velho O Authentic Games cagou nessa piscina, eu com 9 anos Música 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 É o que eu faria, é o que eu faria Eu faria literalmente isso daqui, mano Como o guarda noturno se sente ao passar pela sua rua tocando a sirene à noite? Música 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 Deve ser Deve ser, mano Música É o cavaleiro, mano É o Batman, velho Queria que beber fosse mais divertido Coloco a mão no bolso Não entendi Música Música Ah, tá, agora que eu vi Música Música Tá entendendo não, pô Eu não pensei, eu tava lendo o texto, não entendo o texto, mas não vi que tinha uma chave ali, burro. É verdade, mano. E se eu parasse de pagar a internet, cortasse o cabo e acabou? Melhoraria, não melhoraria? Que? Repita o que eu digo. De novo, pô. De novo, pô. Scream if you love lethal company. Bom, James. Scream if you love lethal company. Música Será que esses memes são real? Será que eu tô realmente vendo esses lixos? Mesmo essa porrada eu tô dormindo e ainda eu tô sonhando Não é possível Fortnite Tá, eu já entendi O que tá acontecendo nesse momento, nesse raid hoje É que tem crianças de 7 anos postando memes aqui Pra aparecer lá no vídeo E são o puro lixo, eu já entendi Eu já entendi Oh, é o seguinte As coisas tão chegando e o dinheiro não tá entrando Vai Então Tá aqui seus currículos Só vou te devolver o Wi-Fi Quando você voltar e arranjar Eu lembro desse vídeo Eu lembro desse vídeo Isso é muito ruim, meu Ai, caralho Eu me identifiquei Você tá deitando em pé ou sentado? Deitando em... Porra, não sei Não, não é Não é Então eu não sou Vai Vai Vem 153 mil vezes Nesse último ano Isso, cara É igual O ciclo Foi igual mesmo Dark Souls Mas eu não sou Eu amo a boca Eu amo a boca Eu amo a boca, não Oh my God Oh my God Oh my God O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Acabou, não, acabou Acabou, a humanidade acabou Esquerda fazendo tic-tac de bagulho triste de roblox de joguinho Acabou, velho Não dá mais dando não, cara Porra O que é que ia ser ali? Deixa eu dar uma olhada Só querendo dar uma olhada mesmo Acho que é fã A gente ama ela E quem sabe, né? Se a gente gritar Quem sabe ela aparece aí E estou muito ansioso Estou muito nervoso para ver o show dela Ei, Madora Vai tomar o Deixa eu perguntar um bagulho aqui na moral Funciona mesmo, né, mano? Essa porra funciona mesmo, né? Qual é o nome dele? Caramba 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 Talvez eu estou 12 horas de trabalho Esse foi só o primeiro dia Amanhã as suas horas tem mais Mentira Então, porra Tua porra Caramba Legal, legal, chique, chique Onde eu vou virar essa torcida de balcão? Vamos lá. Pode, amor. Muito fácil. Sabor vinagrete. É, não. Antes de comer... Não, entrou no lobby do Fall Guy. Qual é a coisa? Já aparece uns 70 girinhos dessa porra pra encher o saco. Não, entrou no lobby do Fall Guy. Não, entrou no lobby do Fall Guy. Queijo morre especial, cebola, picles e pega no meu pa... Clássico. Can you build the nigger? Of course I can, my... Tô entendendo, mano. Ai, caralho. Ai, aqui deu uma pontadinha. Aqui bateu uma pontadinha. Não é certeza. Certeza que você faz isso. Certeza que você fala, irmão. Certeza que você faz um bagulho que eu falo, mano. Mano, aí em casa de vocês, vocês... Mano, deve dar merda. Deve ser igual, mano. Isso daqui é vocês, mano. Certeza, irmão. Caralho, meu Deus, isso foi bom, mano. Quem é o seu jogador favorito? Olá, olá. Neymar. Eu tenho dois jogadores. Dois jogadores favoritos. Um é o Jonel Rayla Massa. E o outro é o Cristiano Duruleta. Boa. E eu tenho que escolher um desses dois. É o meu jogador favorito. O meu jogador favorito é, claro, o Jonel Rayla Massa e o Cristiano Duruleta. Jonel Rayla Massa e o Cristiano Duruleta. Vincenzo, Vincenzo. Júnior Vincenzo. Vincenzo. O que? Mentira. Ai, caralho. Vamos, porra, Brasil. Me fudendo. Não, que isso, cara. Para, para. Caralho. Não, que isso, cara. 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 Tchau, tchau.